E é a última faixa do álbum Hope You're Ok Estou ansioso para ver como ela vai finalizar o álbum A guitarra está muito legal Esse vocal dela, gente Nossa, olha o tanto de som assim Se você viaja, sabe É um CD massa para você escutar, tipo, viajando no carro Nossa, muito legal Uma viagem longa, assim, que você consegue escutar o CD inteirinho Não é a música que está me dando som, tá, gente? Porque está tarde A música estava legalzinha Estava gostosinha Agora ela elevou para um patamar Só com essa diferença de já entrar esse tanto de vocal Mas é o jeito que ela escolhe as entradas Como vai fazer Essas pontes As pontes dela são fenomenais Esses trechos da música Tipo, tem estrofe, refrão Estrofe, refrão Uma ponte E o último refrão As pontes dela são sempre incríveis A música A música A música A música Ai, que brisa, velho, pra acabar Gente, cara, que louco, muito bom, muito bom Não é a minha preferida do álbum, mas é muito boa Eu vou dar nove Vou dar nove Porque, tipo, ela cria um clima muito gostoso nesse final Que você fica, meu Deus, o que vai acontecer na música? E ela acaba Simples assim Só que, tipo, vale a pena toda a jornada, sabe? Que isso vai passando, vai começando Daí chega ali na ponte que dá essa acelerada ali, tipo, no... Na música em si, não na velocidade, em tempo, não Acelera os acontecimentos dela Ela fica um pouco mais interessante E daí vem esse final e acaba, tipo, com som de, não sei se é, tipo, TV Eu não entendi o que tá acontecendo ali no fundo Eu tentei arrumar um jeito pra eu gravar no fone Pra eu escutar todos os detalhes E, tipo, ainda deixar pra escutar aqui, pro microfone captar Pra eu não ter tanto trabalho na hora de ficar editando Mas não consegui Eu agora vou escutar esse CD Algumas músicas aí que eu gostei mais No fone Pra eu pegar todos os detalhes Mas eu amei de verdade Gostei muito É um álbum muito consistente É um álbum Um álbum muito bom Achei que ia ter Muita coisa ali mais agitada, sabe? Mas foram duas músicas Brutal E ali, Good For You Não lembro se Traitor Traitor, acho que foi um pouquinho mais calminho, né? Mas eu achava que Favorite Crime ia ser bem agitadona Mas eu amei que ela for ali Mais segurada Mais pra trás Mas eu amei Amei, gente Gostei muito do álbum Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Dividi em várias partes Mas é isso Nos vemos no próximo vídeo Um beijo, tchau Tchau